Então, quero dar início à mesa da sala 39, sessão temática, que tem o título de As Escalas de Extensão Universitária no Brasil, Práticas Urbanísticas e as Experiências em Plano, Projeto e Pesquisa. Ela foi uma sessão que foi submetida ao Enampar, sob coordenação da Elisângela Chiquito, que pede desculpas por não estar presente hoje, porque deu sobreposição de mesas, mas ela mandou a apresentação dela, e sob a minha coordenação, e com os colegas que integram o LEU, que é o Laboratório de Experiências Urbanísticas, uma rede nacional registrada no CNPq como um grupo de pesquisa, e que está presente nas cinco macro-regiões brasileiras. O objetivo dessa sessão é apresentar um conjunto de experiências urbanísticas que são desenvolvidas por meio da extensão universitária, desenvolvidas nas universidades públicas que compõem o LEU, o laboratório, portanto, como eu disse, presentes nas regiões brasileiras, e que expressam, portanto, a partir dos seus, como diz o título, a partir dos seus planos, projetos e pesquisas, uma diversidade regional brasileira, o que nos motiva muito a trabalhar nessas diferentes escalas. Os projetos que eu vou apresentar aqui hoje são, que nós vamos apresentar aqui hoje, são na ordem de trabalhos em assentamentos precários, em bairros de cidades de porte médio e grande, municípios, micro-regiões e regiões metropolitanas, portanto, uma diversidade regional e uma diversidade escalar, que são típicas do debate do LEU. Como eu disse, os trabalhos se referem a planos diretores municipais, planos de arborização, planos de urbanização, regularização fundiária, constituição de trama verde e azul, e de lugares de urbanidade da metrópole, bem como assistência técnica habitacional e de infraestrutura, e pesquisas sobre as dinâmicas territoriais e sobre os processos de estruturação regional. É uma diversidade, portanto, também temática. Nós vamos, eu vou só enunciar aqui a sequência, eu não vou falar o nome de todos, porque vai ficar muito extensa na apresentação, não é objetivo. Eu peço que cada apresentador mencione os envolvidos, por gentileza, mas vou mencionar aqui os títulos das apresentações que vão ser apresentadas na sequência. fase CASP do projeto de extensão assistência técnica em arquitetura e urbanismo Macapá, plano de urbanização e regularização fundiária para o banhado, plano de gestão e arborização urbana de Maringá, no Paraná, plano diretor do município de Capão Bonito, no estado de São Paulo, as cidades e pequeno porte no Alto Oeste e Potiguar, caracterização da micro região e dinâmicas físico-territoriais, e, por fim, a última apresentação, que será por vídeo, que eu vou apresentar, enviada pelos autores, a trama verde-azul e os lumes, a universidade e o desenvolvimento socioambiental na Serra do Gandarela, Minas Gerais. Portanto, eu vou pedir para respeitarem essa sequência, muito embora no site esteja outra sequência, parece que houve uma mudança, mas que não é uma mudança, foi operacional, mas não é executiva, então a gente mantém esta ordem. Peço aos autores, meus colegas, que fiquem aí no tempo aproximado de 12 a 15 minutos, como foi sugerido pelo evento, podem entrar na sequência, então peço que as apresentações fiquem no gatilho aí de vocês, para a gente não ter aquele tempo longo de transição. Os microfones de todos, peço a gentileza de ficarem desligados, temos aqui a colaboração de dois colegas da UNB, mais assistência técnica, a quem quero agradecer imensamente, quero agradecer os participantes aqui presentes, interessados nessa mesa, quero parabenizar a organização publicamente, em nome do grupo, parabenizar a organização do Enampar, que é uma tarefa árdua em meio da pandemia, em meio de tantas mudanças na estruturação desse evento, e quero agradecer aos colegas do OLEU por mais um evento científico de debate amplo e dentro da universidade pública. Muito grato. Melissa, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos e todas, estão me ouvindo? Sim. Sim, tá. Eu queria agradecer a presença de todos, cumprimentar os colegas que vão apresentar junto comigo hoje, é um prazer revê-los. Bom, e já vou me adiantar aqui para a gente não passar o tempo. Bom, eu vou apresentar a fase CASP do projeto de extensão, né, meu nome é Melissa, Melissa Matsunaga, eu sou professora do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Amapá. Bom, para começar, queria lembrar que o Amapá fica na região amazônica, e essa foi uma ilustração que uma ex-aluna nossa, que hoje é ilustradora, a Thay, ela fez na época do apagão, do ano passado, que foi em novembro de 2020, então, mesmo ainda junto com a pandemia, o estado do Amapá ficou quase um mês, assim, com uma, sofrendo um apagão, uma crise energética, né, a gente ficou cinco dias, assim, seguidos sem energia e, posteriormente, a gente ficou num revezamento, num racionamento de energia, com idas e vindas do abastecimento, o que ocasionou muitas perdas e muitos traumas também na vida de muita gente, né, para lembrar, são 16 municípios no estado do Amapá, desses 16, 13 municípios foram afetados pelo apagão. Bom, então, o projeto de extensão, e eu quero, eu gosto de trazer essa imagem, porque, né, traz esse contexto da Amazônia, dessa condição periférica, vamos dizer assim, que a gente se encontra em relação ao restante do país, e traz, né, e traz também um pouco esse contexto dessa dificuldade que, então, a gente vai ter no estabelecimento aí, na consecução das atividades de extensão que a universidade vem tentando promover. Bom, então, o projeto de extensão, ele existe desde 2016, quando eu ingressei na universidade, né, não sou do Amapá, e daí, logo em seguida, eu abri, né, a gente abriu um projeto de extensão junto com outros professores, baseados, né, no bojo da lei de assistência técnica, da lei 11.888. Então, o objetivo principal é prestar assistência, assessoria técnica, famílias de baixa renda, no bojo da legislação. Então, a gente entende, né, nesse contexto, que a moradia adequada, ela é mais que um teto, né, e quatro paredes, e que existe, obviamente, uma dimensão tanto particular, mas também uma dimensão coletiva. Aqui tem um mapa, que a gente fez um levantamento de ações de assistência técnica junto a universidades, e a gente identificou apenas quatro iniciativas no âmbito da região norte, né, então, não apenas como no âmbito da extensão, mas também de assistência técnica, ainda são projetos, né, experiências ainda escassas, né, vamos dizer assim, e a gente tem tentado desenvolver isso no âmbito da região norte. Bom, aqui a gente entra nas condições legais, né, da questão do direito à moradia, que eu acho que eu vou passar para não estender muito, porque o foco é a gente tratar a experiência mesmo, né, de Macapá. Lembrando, Macapá é a capital do estado do Amapá, é uma onde concentra a maior parte da população do estado, então, a gente tem 60% morando em Macapá, Santana, que é uma cidade, um município vizinho, também era, até o processo de estadualização, né, com a Constituição de 88, integrava Macapá, então, esses dois municípios hoje fazem parte de uma região metropolitana de Macapá, junto com um outro município que chama Mazagão, então, a maior parte dessa população vive nesses dois municípios, e daí a gente precisa lembrar também que o Amapá, ele vem desse histórico, dessa herança como um território federal, desde os anos 40, então, foi quando o território foi criado, né, na época do Getúlio Vargas, e antes, esse território pertencia ao estado do Pará, e daí, então, a partir da Constituição de 88, é definido, né, é promovido a condição de estado. E daí, existe uma diferença muito grande em relação às dinâmicas econômicas que regem a região norte, a Amazônia, que é muito diferente da restante do país, que se dá por um processo de industrialização, ainda que seja uma industrialização, mas é uma ponta da industrialização, vamos dizer assim, né, a gente estava discutindo isso outro dia, mas que, então, a gente vai ter também uma dinâmica impulsionada pelas, por esses grandes projetos, principalmente na época da ditadura, né, grandes projetos de desenvolvimento para a região. Bom, aqui alguns índices para a gente também contextualizar em relação ao restante do país, então, em relação ao déficit habitacional, é o critério, né, de coabitação, que é o critério que mais define esse índice, então, em contraposição ao ônus excessivo para o aluguel, que é o que compõe o índice no restante do país, então, isso coloca uma necessidade da gente olhar de fato as políticas e as propostas, né, para a região norte de uma maneira específica, em relação ao que é colocado como política pública federal, principalmente. E na inadequação de domicílios, no caso do Amapá, a gente tem 88% com carência de infraestrutura, né, então, a maior parte, né, quase 90%, habita de uma maneira precária, né, com ausência de infraestrutura de saneamento, principalmente. Então, eu trago aqui também alguns dados do saneamento, em relação também aos aglomerados subnormais, a gente sabe que esses índices ainda dos aglomerados subnormais ainda são subdimensionados, né, mas, se a gente for pegar do ponto de vista do saneamento, a gente vai ter um índice de coleta de tratamento de esgoto, ainda muito baixo para toda a dimensão do Estado. Bom, e daí, então, eu entrando na fase, né, no projeto de extensão, a gente já está no segundo ou terceiro momento, diria assim, né, que quando entrou a quarentena, a gente ficou, a gente inaugurou, né, talvez um novo período, porque mudou, né, a nossa dinâmica, enfim, como que a gente também estava vinculado à comunidade. Então, a gente vem de uma experiência primeira no Mestre Oscar, que é um conjunto habitacional de, do Minha Casa Minha Vida, de unidades terras, e o objetivo aqui é tratar sobre a fase Caspia, que entrou, então, em 2019. Eu vou fazer um pouquinho histórico. Aqui, então, são esses dois, é o mapa que mostra, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Sim, Paulo? Sim, Melissa, conseguimos. Tá, então, aqui eu contrapus, né, os dois municípios, então, aqui é o município de Macapá, né, tá aqui a linha de limite municipal, e aqui é o município de Santana, a área urbana de Santana, e os dois municípios, eles têm uma grande área, uma bacia hidrográfica, que é conhecida como Idarapé da Fortaleza, e que, então, ela é toda permeada por vários cursos d'água, que, no caso, são chamados de ressaca, porque são áreas muito planas, assim, como se fossem áreas alagadiças, wetlands, como que se chama, e que, daí, no caso de Macapá, tem uma especificidade local que eles chamam essa área como áreas de ressaca. E essas áreas, então, elas sofrem também influência, não só das chuvas, mas também da efeito da maré do Rio Amazonas, né, que tende a subir e descer duas vezes por dia. Então, quando a gente começou, então, a gente começou aqui na Zona Norte, a Unifap está aqui nesse retângulo vermelho, localizado na Zona Sul, e agora a gente está na fase caspa aqui na Zona Sul também, junto com o Centro Comunitário. Deixa eu ver aqui, bom, então, na fase mestros cara, como eu disse, era um conjunto habitacional, do Minha Casa Minha Vida, com 528 unidades residenciais, colocadas numa área, né, de periférica, vamos dizer assim, uma grande parte dessas casas, a grande parte não, acho que 100 casas, se eu bem me lembro agora, eram para famílias que sofreram um incêndio na área central da cidade, bem nessa época que estava sendo inaugurado, e que então também acabou sendo um conjunto com um atendimento de demanda dirigida, com um cadastro, né, feito no âmbito municipal. Então, quando a gente entrou, eles não tinham uma associação de moradores, eram, as famílias estavam totalmente desarticuladas, a Prefeitura mesmo tinha muita dificuldade de utilizar a área que seria para o Centro Comunitário, né, porque era uma área que estava toda depredada e sempre sofrendo furtos de cabos, enfim. Bom, desde quando a gente entrou, a gente entrou com dois eixos e três etapas, né, então, promovendo ações com questionários e tentando trabalhar tanto no âmbito das áreas particulares como nas áreas públicas do bairro. Fizemos vários projetos junto com as famílias, a ideia era atender dez famílias a partir, né, de projetos de reforma, no entanto, a gente teve várias, vários empecilhos, vamos dizer assim, e dado essa experiência, a gente resolveu rearranjar o projeto de extensão, então, quando foi em 2019, a gente preferiu atender apenas uma demanda, né, porque eram muitos projetos, uma demanda muito grande para a gente atender, a gente naquela ocasião não conseguiu implementar nenhuma obra exatamente, porque as famílias eram de baixa renda e as prioridades eram outras, a gente não conseguiu o apoio da Prefeitura, e daí isso causou também um grande desgaste, vamos dizer assim, uma frustração na equipe bem grande. Bom, então, quando foi em 2019, surgiu essa demanda do CASP, que não é uma associação de moradores, é um centro comunitário de iniciativa de uma das moradoras do bairro do Congós, que é a dona Carmen, que fez algumas melhorias na casa dela para atender crianças do bairro, principalmente. Então, quando surgiu, a ideia era fazer a reforma desse local e que tinha esse caráter coletivo, né, também. Então, a gente ia manter a ideia do projeto vertical, né, integrando os estudantes, e no caso aqui, a gente ia se entrar em uma ação apenas. Bom, e daí a gente está na zona sul, lembrando, a gente está muito próximo a essa ocupação de área de ressaca, que é em relação, né, essas casas de palafita, e o CASP, ele estava atendendo, ele visa atender principalmente as famílias dessa rua, né, porque existe uma unidade, vamos dizer assim, de representação por rua, ou por passarela, no caso. Elisa, faltam dois minutinhos, tá? Tá, vou, já vou. Bom, durante, a gente começou, então, a ideia era fazer a reforma, envolver os alunos, colocamos também dois eixos, e daí aconteceu de que veio a pandemia, né, então a gente ia começar exatamente, a gente estava numa fase de captação de recursos, para fazer apenas a etapa da reforma do salão, do CASP, e deixar a parte da casa da Dona Carmen, e da casa da Mara, que é a filha da Dona Carmen, que mora em cima, para um segundo momento, e veio a pandemia, a gente teve que, né, assim, parou tudo, a universidade também fechou, né, a gente estava, enfim, orientado a ficar em casa também, acontece que o CASP, nesse momento, começou a trabalhar muito fortemente, em relação a dar apoio a essas famílias das áreas de ressaca, e daí a gente entrou com uma proposta, também, no âmbito da pandemia, para a melhoria das condições de higiene dessas famílias, né, dessas casas, principalmente. Então, a gente fez vários, alguns estudos, enfim, apresentou propostas, as casas, de fato, das áreas de ressaca são muito precárias, então, aqui é uma dessas casas que não tem nem vaso sanitário, né, nem pia, então, os outros, existiam dois pontos de acesso à água, um configurado por essa torneira, que seria no Giral, que é mais ou menos o que seria a pia para a gente, assim, o Giral é uma conformação da Casa Ribeirinha, né, e aqui um chuveiro, então, essa era uma das casas que a gente entrou para poder fazer a proposta dos lavatórios, que a gente chamou de lavatórios, e a condição da água também muito, muito ruim, de baixa qualidade, a gente identificou esses pontos de acesso, enfim, e fez uma proposta toda de melhoria, a partir de kits, de melhoria das condições de abastecimento, também, e daí a gente não conseguiu implementar mais uma vez, infelizmente, mas o CACF foi lá e eles colocaram um lavatório, pelo menos, na frente do salão, que era para promover a própria higiene das famílias que iam receber as cestas básicas. Bom, daí é isso, nesse processo da quarentena, a gente recuou, né, porque a gente também não poderia estar se expondo indo a campo, principalmente, a preocupação em relação aos alunos, e daí, então, a gente ficou fazendo atividades online, a gente tem um Instagram, tem as publicações que a gente fez, e essas são, mais ou menos, algumas considerações dessa experiência, que a gente espera que sirva agora, que eu finalizei, né, o doutorado, que tenha muito a ver com o meu doutorado, da gente incorporar esses processos da extensão na própria pesquisa, né, que é uma das defesas de que a extensão universitária, no âmbito da arquitetura, parte a pesquisa e o ensino, né, para a gente fazer, pensar e refletir sobre arquiteturas referenciadas socialmente na nossa realidade, e que, bom, então, é nesse contexto que eu encerro aqui a minha fala, e peço desculpas se eu passei o tempo. Obrigada, Jérgio. Precisa, Melissa, obrigado a você. Ótima apresentação. Eu vou, o próximo a apresentar é o projeto do banhado, eu vou fazer, sou eu que vou fazer essa apresentação, eu vou compartilhar minha tela. Obrigada. Espero que todos estejam vendo o formato de apresentação. Muito bem, essa é a segunda apresentação da mesa e é o plano de urbanização e regularização fundiária do banhado, que vai ser apresentado por mim, mas que foi um plano que contou com uma colaboração de muitas entidades, de várias entidades e várias pessoas. Eu vou apresentar essa lista ao final, não vai dar para enumerar todo mundo aqui, mas foi um plano que foi elaborado fundamentalmente dentro do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, com recursos da USP e do CAL São Paulo, sob a liderança minha e do professor Marcel Fantin, também professor no IAL. Aliás, foi ele que trouxe essa demanda para o Instituto, como uma demanda por conta de uma tentativa de remoção forçada de um conjunto de famílias localizadas numa área de Varsa do Rio Paraíba, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. E aí, esse envolvimento que se deu a partir de 2018 se prolongou até 2019, que é final de 2019, com o projeto de urbanização e regularização fundiária, com alguns efeitos no processo de negociação das famílias com a prefeitura e com desenrolares a partir disso. Eu vou dar um foco, evidentemente, nas questões de projeto de arquitetura e de urbanismo, mais especificamente nas suas relações com o meio ambiente e nas relações interescalares, como a gente tem trabalhado no Laboratório de Experiências Urbanísticas. Esse projeto, portanto, ele tinha uma finalidade que era subsidiar uma comunidade de aproximadamente 400 famílias localizadas na Savarja, Rio Paraíba, em São José dos Campos, para eles terem um plano de urbanização e possibilitarem a regularização fundiária, portanto, a sua permanência com segurança e qualidade nesta área. Isso aqui é a localização, então, portanto, é uma comunidade que está no estado de São Paulo, no município de São José dos Campos, na Varza. Isso aqui é um corte abrupto que tem no centro do município de São José dos Campos, aqui todo o tecido urbano consolidado da área central, uma falésia de aproximadamente 30 a 40 metros, mais ou menos, muito vertical, quase 90 graus, e toda uma varza que constitui a antiga varza do Rio Paraíba, que por onde passava, inclusive, a ferrovia que ligava São Paulo à estação central no Rio de Janeiro, que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro. A ferrovia passava exatamente nesse trecho. E nessa conformação, já desde a época, desde o final da década de 10, do século XX, a população pobre começou a ocupar essa área e consolidou dois níveis de ocupação, um nível de ocupação nesse trecho, não sei se vocês conseguem observar essas pequenas manchas de moradias, e umas fazendas com produção agrícola. Em ambos os casos, eles, é uma área muito irrigada, muito fértil, portanto, eles produzem alimentos que são distribuídos, vendidos, tanto no atacado e no varejo do município de São João dos Campos, como alimenta todo um comércio de hortifruti grangeiros na região metropolitana do Vale do Paraíba e litoral norte. Então, ele tem uma relação de trabalho muito ampla que extrapola a comunidade, aliás, extrapola a relação municipal. E tem essa particularidade de fazer uma interface entre o meio ocupado, muito urbanizado, e o meio ambiente natural, fazendo aí uma ocupação intermediária. Esse entendimento da ocupação foi fundamental para nós definirmos o principal partido do projeto que eu vou logo apresentar. isso aqui é uma foto dessa falésia, e do que é o banhado, a realidade do banhado, aqui embaixo dessas árvores que foram replantadas pelos moradores do próprio banhado, que estão lá em ocupação irregular, mas que replantaram, reflorestaram essa área ao longo de 100 anos. A ocupação do banhado, em 2019, comemorou 100 anos de assentamento. e, ao fundo, a cidade. E, atrás aqui dessa foto, que foi tirada por mim, disse que é o professor Marcel, que é uma das pessoas que trouxe o debate do banhado para dentro do IAU e que motivou esse projeto, o desenvolvimento desse projeto. Esse trabalho foi elaborado com novas tecnologias, com aplicação social dessas tecnologias, sobretudo para levantamentos de dados e uma intensa participação de alunos e comunidade no entendimento do que era a comunidade a partir de recursos vindos, como disse, de editais públicos da Universidade de São Paulo e do CAU São Paulo, que mostra a importância desses fomentos vindos da universidade, vindo da sociedade civil, sobretudo das organizações de classe, como que isso tem um impacto muito grande. Evidentemente, um problema de saneamento gigantesco, um problema que permeia toda a comunidade, um problema de moradia, de habitação e interesse social também muito grande, que afeta diretamente a vida desses moradores. Esse trabalho, por ser um trabalho que é um trabalho extensionista, mas que ele não queria se reduzir a ações assistencialistas, do que nós somos muito contra, a gente articulou um conjunto de debates entre a comunidade, entre a sociedade, entre a cidade e entre profissionais envolvidos em São Carlos e nos arredores de São Carlos. Então, fizemos algumas oficinas, fizemos debates públicos, fizemos oficinas internas com a comunidade para mapear problemas e possíveis soluções, portanto, intensificando as questões sociais nas diferentes faixas societárias, com diferentes gêneros e dialogando com eles soluções e não só ideias. Então, aprovando com eles soluções, mas reconhecendo intensamente, para mim, isso ficou muito claro, minha geração é uma geração que se forma dentro de um processo de trabalho participativo, então, a gente tem isso desde muito cedo, mas também tem uma crítica muito grande que tem que ser tecida a esses elementos todos e a academia é esse espaço que fomenta não só a aplicação de metodologias participativas, mas também a construção de uma consciência, de uma reflexão crítica sobre elas. Então, isso foi muito importante e fizemos três seminários especificamente envolvendo questões ambientais, rurais e diferentes dimensões do projeto participativo, trazendo para São Carlos e para São José dos Campos e para Mogi das Cruzes, foram algumas entidades que nos apoiaram e colaboraram, debates que tinham, que tangenciavam a questão do banhado, mas que não eram específicas dele. Então, tem todo um caráter de pesquisa e de ensino, como a Melissa já mencionou, que é uma intenção de que o projeto extensionista não se encerre em si próprio, que se articula em diferentes braços, portanto, e vai se capilarizando dentro da universidade e alimentando e sendo alimentado pelo debate acadêmico, não preso a ele só, e um conjunto de produções gráficas e cartográficas que ajudou a entender a realidade da comunidade, a partir das suas relações de trabalho, de proximidades. As pessoas todas que moram no banhado, as 400 famílias, quase todas elas moram, trabalham muito perto, a menos de um quilômetro do seu ambiente de moradia e trabalho, inserindo a área da intervenção dentro de um conjunto mais amplo do entendimento do que eram as áreas verdes da cidade, e dentro de um debate muito intenso com o professor Marcelo Montagnon, da Engenharia Ambiental, para um planejamento ambiental junto de um plano urbanístico. Aí identificamos diferentes escalas, eu não vou entrar no detalhe do projeto urbanístico em si, mas entendemos que para a consolidação dessa comunidade era importante que ela não se espraiasse ou não se adensasse, e que ela servisse, ao contrário do que era posto pelo senso comum, como um limitador de ocupações, que ela servisse como um cuidador da área, um mantenedor dessa área. Então, as soluções urbanísticas foram trabalhadas nesse aspecto, com soluções alternativas de saneamento, tentando restabelecer o ciclo hidrológico da água, que é um elemento importante e simbólico da comunidade, e trazendo a água de volta ao seu status de elemento importante e estruturador. O projeto avança para equipamentos públicos, atendendo a demandas da cidade e da própria comunidade, envolvendo questões de acessibilidade, o debate de gênero, principalmente, e criando, eu gosto muito desse espaço que foi criado para o projeto, a Feira Praça, que é uma praça, alguns pontos de praças públicas na comunidade, de interface com a cidade, onde os produtores de alimentos não dependeriam de vender os seus produtos para grandes supermercados, por exemplo, mas que pudessem fazer feiras sazonais na interface com a comunidade. Então, esse projeto tem um caráter amplo, interdisciplinar, em diálogo muito intenso com o direito de Ribeirão Preto, na figura da pessoa Fabiana Severi, e na arquitetura, evidentemente, com alguns professores do próprio instituto, eu e Marcel, e com repercussões muito importantes, uma mobilização da própria comunidade, conscientização do que é o espaço de intervenção e o espaço em que eles moram, e uma repercussão fora do espaço acadêmico ou fora da comunidade, de negociação com vereadores e com o prefeito, com a prefeitura, da sua permanência. Claro, evidentemente, que com a pandemia isso muda o rumo, mas eles se aproveitam do plano, e essa é a intenção, criar um espaço de diálogo e debate a partir de um plano urbanístico que possibilitasse uma produção sistemática de audiências em busca de recursos para que esse projeto, esse plano, ele fosse colocado em prática. Essa é a lista de participantes, é impossível dizer aqui, mas aqui eu sou muito grato a todos eles, e que estiveram de alguma forma envolvidos nesse trabalho todo. Espero ter ficado aqui no meu tempo, me desculpem se passei, talvez um pouquinho, mas agradeço a atenção de todos. podemos seguir então para as demais, para as demais, vamos então para a exposição do Renato Leão. Já estou projetando a minha tela aqui, eu imagino que você já vêem a apresentação aí. Sim? Sim, estamos vendo, Renato. Bem, então eu apresento a experiência do Departamento de Arquitetura e Urbanismo na elaboração do Plano de Gestão de Arborização Urbana de Maringá, no Paraná. Essa foi uma demanda da prefeitura municipal que procurou o nosso departamento e convidou um grupo de professores e de alunos para participar da elaboração deste plano. Marigá é uma cidade planejada, ela foi implantada em 1945 e esta cidade tem um traçado muito singular baseado nos princípios formais da cidade-jardim e esse traçado está muito alicerçado na ideia de arte urbana e dentro dela na arborização como um embelezamento da cidade. É possível perceber a intensidade do verde e aí não só na arborização viária, mas nessa arborização que acompanha os fundos de vale, as praças e os parques. Essa arborização tem uma composição muito destacada na medida em que é possível reconhecer na cidade cada uma das suas avenidas pela diferenciação das espécies plantadas e é possível perceber o impacto que a florada dessas espécies vão causando na paisagem urbana ao longo do ano. Os bairros residenciais são caracterizados por túneis verdes como esses e várias áreas das cidades têm esta imagem com o colorido variado das espécies, dos portes, enfim. É uma cidade que é lembrada por essa arborização e a quantidade de verde ao mesmo tempo que é uma qualidade e um potencial da cidade também é problema porque essas árvores já estão envelhecendo, muitas delas já estão completando quase 70 anos e aí adoecem, envelhecem, morrem e causam inúmeros problemas como esses que aparecem aí nessas fotos. Além disso, tem uma outra questão bastante curiosa. Os moradores da cidade se vangloriam da arborização, lembram disso como um cartão postal da cidade, portanto, como um patrimônio, mas preferem não ter uma árvore na frente da sua casa porque a árvore faz muita sujeira. Então, este plano de arborização tinha uma série de objetivos, pensando em melhorar o bem-estar urbano e continuar com a qualidade de vida que a arborização urbana traz para essa cidade, pensando em valorizar a história e a cultura do lugar, mas também pensando e tendo como meta mapear e diagnosticar o estado atual da arborização urbana planejar ações de conservação e manutenção em médio e longo prazo e atualizar as diretrizes para a plantio sobretudo nas áreas de expansão urbana e em novos loteamentos. Além disso, tinha-se em mente manter esses túneis verdes possibilitados por porte médio de árvores, que é uma característica marcante da cidade, colocar espécies de grande porte nos canteiros centrais das avenidas e continuar essa especialização do paisagismo por via com espécies iguais dos dois lados das avenidas e com uma terceira espécie no canteiro central, uma segunda espécie no canteiro central. Bom, esse plano aconteceu com uma equipe multidisciplinar que envolvia arquitetos urbanistas, historiadores, engenheiros agrônomos, florestais, técnicos de meio ambiente, biólogos e uma série de entidades. A Universidade Auningá, uma outra universidade parceira, a Emater, a Senepar, que é a Companhia de Saneamento Básico do Paraná, a Creia, a Coppel, que é a Companhia de Energia Elétrica, o Fundo Verde, que é uma ONG aqui da cidade. E, junto dessa equipe multidisciplinar, vários estagiários do curso de arquitetura trabalharam intensamente nesse plano que tomou quase dois anos na sua elaboração. O plano tem uma estrutura que, em si, não é original. Eu gostaria apenas de destacar o que está em negrito dessa estrutura, seriam o histórico da arborização da cidade. Este foi um trabalho de compreensão e quase que de certificação daquilo que se encontra hoje, porque o plano de arborização original não teve registro. Então, foi um levantamento das espécies e uma interpretação do que se fez naquela época, que deu a sustentação para a filosofia desse plano de arborização. um outro trabalho muito significativo foi o diagnóstico da arborização urbana, com o mapeamento de todas as espécies plantadas, de todas as unidades plantadas e do estágio atual delas, e depois o planejamento futuro desta arborização. Os anexos deste plano de arborização são bastante interessantes e ricos. Desses anexos eu vou destacar o segundo e o terceiro, que falam das espécies indicadas e das características dessas espécies. Bom, as fases do trabalho envolveram um estudo documental, bibliográfico, depois a elaboração desse histórico da arborização do município, caracterização do município, elaboração do diagnóstico, elaboração de material pelos grupos temáticos, os vários que se envolveram nessa empreitada, aí o planejamento da arborização e depois a preparação dos documentos legais. E no aspecto relativo ao histórico da arborização da cidade, então se tratou de compreender a gênese dessa arborização, o sentido que ela tomou, as suas qualidades estéticas, de onde vieram as primeiras mudas, como é que este plano de arborização original foi implantado, e aí se descobriu que a companhia colonizadora não só mantinha um viveiro para o abastecimento do município com mudas, mas tinha esse catálogo de plantas em que ela vendia plantas para os municípios vizinhos, vendia mudas para os cidadãos e instruía como plantar, como cuidar, e recomendava determinadas espécies para o plantio na região. Na fase de levantamento, mapeamento e diagnóstico, este mapa ilustra um pouco do trabalho que foi feito. Foram mapeadas mais de 123 mil árvores nas vias públicas de Maringá, essas árvores foram todas cadastradas com um número identificador e elas hoje possuem uma coordenada geográfica numa plataforma digital na prefeitura, então é possível saber o estado de cada uma dessas árvores, qual é a espécie dela e, ao mesmo tempo, esse cadastro pode ser atualizado na medida em que essas árvores sofrem danos ou são cortadas ou adoecem. Esse foi um trabalho impressionante desenvolvido pelos alunos dos cursos de arquitetura relacionados nesse projeto. Os alunos tiveram acesso a aplicativos, a essa plataforma, ou seja, uma tecnologia desconhecida por eles e puderam ter um trabalho de ponta nesse plano diretor. Esse é o anexo dois que eu queria mostrar a vocês, é um anexo que registra todas as espécies e as unidades plantadas nas vias públicas da cidade, este tipo de levantamento que foi feito descreve qual é a espécie, o nome comum, o nome científico, a rua, a posição dela na rua e observações referentes a essas espécies. E depois o trabalho de definição das novas espécies a serem implantadas ou de readequação das espécies que caracterizam determinadas ruas e avenidas na cidade, esse trabalho tentou manter o perfil arbóreo definido pelo planejamento inicial, ampliar os benefícios da arborização urbana e propor espécies mais adequadas às características da cidade, além de diversificar espécies, trazendo de volta mais árvores nativas. E aí o anexo 3 que eu mencionei a vocês tem esta cara que descreve cada uma das espécies, o porte dela, o tempo médio de crescimento e diz, e recomenda onde ela deve ser plantada, de que modo deve ser feito o plantio, qual é a característica da florada, qual é a intensidade da floração. Com isso é possível ter uma imagem antecipada daquilo que se imagina para cada novo loteamento, para cada via desses loteamentos. Aí, de novo, a recomendação das espécies para o caso de calçadas mais largas, de calçadas mais estreitas e assim por diante. Este plano diretor foi aprovado em 2020, já está em vigor no município, ele pode ser acessado por esse endereço que eu coloco aí abaixo. E ele foi uma experiência muito significativa para nós do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, porque os professores puderam contribuir com resultados das suas pesquisas, sejam pesquisas na área de morfologia urbana, de paisagismo, de história da cidade e do urbanismo, ou até mesmo de planejamento urbano, e porque os alunos puderam participar desse trabalho de levantamento de concepção e de projeto e muitos dos alunos envolvidos trouxeram essas discussões para os seus TCCs. Então, alguns dos TCCs recorreram a temáticas ligadas a paisagismo, a parque urbano e a arborização e muitos TCCs trouxeram discussões que foram colocadas neste plano de arborização. E é um trabalho que essa equipe multidisciplinar colaborou com a Prefeitura Municipal e que agora a gente espera ver aplicado no município nos anos futuros. Muito obrigado e eu encerro por aqui. Obrigado, Renato, pela pontualidade. Sidney? Bom, vou apresentar aqui minha tela. Só um minutinho. Vocês estão vendo? aparecendo? Sim. Está aparecendo para vocês? Sim? Vocês estão me ouvindo bem? Está cortando um pouquinho, Sidney, mas está bem bonito. é que a internet aqui está um pouco instável. Então, espero que corra tudo bem. Se falhar, vocês me avisam, tá? Bom, eu vou apresentar aqui para vocês um projeto que eu coordenei junto ao Laboratório da Gerência de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. eu quero já dizer de antemão que esse trabalho ele contou com uma colaboração de muitas pessoas, tanto dentro da faculdade como da instituição para a qual ela foi prestada, o serviço prestado, que é a Prefeitura de Capão Bonito. então, vamos dizer, foi um trabalho de quase anos e que aí resultou num projeto de lei de um plano diretor que foi o que a Prefeitura nos solicitou. Bom, eu vou falar um pouco das características do município para depois falar um pouco do que foi esse processo. Bom, esse trabalho é um projeto de extensão que estão chegando para nós através do laboratório, ele teve início em fevereiro de 2019 e nós concluímos em abril de 2020, embora essa conclusão ela tenha sido só em relação ao projeto de lei finalizado, porque nós depois disso ainda tivemos os fóruns, mais dois fóruns que aconteceram posteriormente e que foram adiados por conta da pandemia. O projeto de lei já está pronto, mas não foi encaminhado ainda para a Câmara. Ele entrou, ele se inicia com o exercício prático em uma das disciplinas que eu ofereço para a graduação, que é a disciplina de planos urbanos e ela foi desenvolvida no primeiro semestre de 2018. Então, teve um envolvimento grande desses alunos, nós fizemos uma viagem para Capão Bonito nesse momento em 2018 e a prefeitura nos acolheu, os alunos ficaram em Capão Bonito por três dias desenvolvendo os trabalhos de luta e de conversas com a prefeitura. Esse trabalho foi apresentado para os membros da equipe técnica do município, então, que buscou, a partir desses resultados, a formalização de um convênio para que a gente fizesse esse projeto. Capão Bonito está a 220 quilômetros de São Paulo, ele tem uma extensão territorial enorme, ele é o quinto maior município em extensão territorial de São Paulo e a área urbana corresponde a quase 3% do território, ou seja, era um plano diretor que tinha como grande desafio pensar o território, além, portanto, da sua questão do seu perímetro urbano. Ele tinha, em 2019, 47 mil habitantes e, vamos dizer, parte desses habitantes estão distribuídos nos núcleos rurais, dispersos, são 65 núcleos rurais existentes que abrigavam um pouco mais de 8 mil habitantes nessas, em cada um, com diferenças, evidentemente, entre um e outro. Então, aqui é um mapa que mostra, mais ou menos, a localização, Capão Bonito fica no limite da região metropolitana de Sorocaba, então, é o primeiro município que está fora, faz limite com a região metropolitana, portanto, não pertence à região metropolitana de Sorocaba, o que denota, vamos dizer, uma certa exclusão das áreas metropolitana que congregam, chamada macrometrópole paulista. E, aqui, do município, que a gente consegue ver, claramente, então, aqui, o perímetro urbano atual, com os seus vários, então, núcleos rurais dispersos por ser o seu território. Bom, quero notar, primeiro que, claro, a gente teve, usou os dados, muitos dos dados do IBGE, na leitura técnica, que, evidentemente, já estavam, muitos deles, ultrapassados, então, a gente, claro, tivemos acesso a vários outros dados mais recentes, mas, fazendo toda uma linha histórica dos dados, a gente pôde perceber que Capão Bonito melhorou significativamente nos últimos, pelo menos, nos últimos 30 anos até a década de 2010, quando, então, portanto, foi o último censo do IBGE. E, melhorias na educação, com um enorme potencial agrícola, ao mesmo tempo que existe, vamos dizer, hoje, é nítida, uma crise relacionada à questão do trabalho e com uma quase ausência de cultura, esporte e lazer dentro do município. Bom, o município, como ele tem uma base eminentemente agrícola, ele, e por conta dessa, vamos dizer, da exploração do território por empresas que exploram para a civicultura, com a plantação de eucaliptos e pinos, o município não avançou no seu desenvolvimento industrial. Então, é uma produção cujo valor não é agregado dentro do município. então, isso se reflete em termos de PIB e valor adicionado. Hoje, o maior valor adicionado está dentro do comércio e serviços e é o setor que mais emprega, mas com uma enorme crise em relação à questão do trabalho que se acelerou, provavelmente piorou agora nos tempos de pandemia. Bom, a gente, esse plano diretor, ele foi elaborado tomando, o método tradicional, tradicional, quando a gente fala, é um método que se aplicou muito nos planos diretores feitos pós-reforma urbana. Então, a gente tem uma preparação do processo, as leituras que foram feitas, definição de eixos estratégicos, pactuação das propostas e elaboração do projeto. E com a realização de três fóruns. Então, uma coisa que é muito interessante a gente perceber que a prefeitura, o prefeito, ele concorda em fazer um plano diretor com bastante amplitude participativa, então, ele concorda em constituir os grupos, grupo político, grupo gestor e grupo técnico, concorda em que as participações se deem por oficinas, e que também concorda com o processo deliberativo ao final do plano com a eleição de delegados para aprovação do plano diretor em plenário. Então, aqui são algumas peças que foram desenhadas para esse plano. Então, a leitura técnica com... Desculpa, a leitura comunitária contou com esses cupons que foram distribuídos nas oficinas, então, as oficinas elas aconteciam tanto na área urbana como nas áreas rurais e tiveram participação de população nas áreas rurais principalmente, e uma adesão enorme de pessoas, vamos dizer, nos momentos de explicação, de apresentação do plano dentro do... Aqui é o primeiro fórum, eu aqui estou apresentando as leituras técnica comunitária para a população que esteve presente que foi na Câmara Municipal. Bom, as principais propostas estabelecidas, a gente... Claro, foi um plano diretor que mudou um pouco a linha de que existia no município, principalmente porque o plano diretor anterior não era aplicável, não tinha aplicabilidade, ele nem sequer tinha os mapas à disposição, embora, eu falo, fazessem menção aos mapas, mas não tinha mapas. Então, o plano foi praticamente desenhado a partir dos insumos das leituras e o que ele fez foi definir eixos estratégicos, tentando pensar esses eixos estratégicos sempre vinculados a uma ambição um pouco maior em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, pensando em uma relação mais próxima dos problemas mundiais e não só locais. pensamos uma diminuição do perímetro urbano em consonância com o perímetro estabelecido para a macrozona urbana, ou seja, para a área que já é organizada e também tendo em vista a quantidade de imóveis ociosos que existem nessa área organizada, a inclusão de um vasto conjunto de instrumentos, não só aqueles que estão no Estatuto da Cidade, mas outros que ficaram esquecidos ao longo da nossa história, a legislativa que tinham evidentemente consonância com os problemas da realidade, de forma que a Prefeitura pudesse utilizar esses instrumentos na plantação do plano. A inclusão de normas de desocupação do solo e parcelamento que também não existiam, então era uma demanda importante, mas dentro de uma estrutura zonal simples que pudesse ser bem trabalhada pelos técnicos municipais. e uma definição das principais intervenções que deverão ser realizadas e a gente coloca as intervenções nos próximos dez anos, mas com uma hipótese de que esse plano possa ser um plano que vai dirigir esse desenvolvimento territorial para, vamos dizer, mais do que dez anos. Bom, aqui é a estrutura territorial que foi pensada, a área urbana, um entorno que a gente chamou de um entorno agroindustrial, onde se teria, vamos dizer, uma vinculação de uma indústria limpa, tecnologia limpa, toda a produção agrícola que já existe e uma inserção dos núcleos rurais através de criação de outros polos com núcleos rurais polos e outros gravitando em torno desses núcleos rurais. Todos eles, então, ligados através de vias, pensando-se melhorias através dessas vias conforme a própria Prefeitura já tinha levantado em planos anteriores. Então, um grande desafio. Foi pensar uma coisa, não? Dois minutinhos. Pois não. Uma estrutura de macrozoneamento que, vamos dizer, evidenciou muito essa questão do uso agrícola e das áreas de preservação ambiental. E aí, na verdade, a gente coloca tanto instrumentos territoriais como instrumentos para a escala urbana. Muitos desses instrumentos são instrumentos importantes porque refletem muito das questões e dos desejos apontados nas leituras comunitárias. Então, aqui é a estrutura do zoneamento. Bom, é uma reflexão que eu tenho feito nesse grupo. pensar, eu acho que o plano diretor foi um trabalho muito importante que nós desenvolvemos, mas nós sempre fizemos esse trabalho muito numa reflexão do que é o sentido do plano diretor hoje no âmbito das mudanças que nós estamos vendo nas políticas federais em relação à questão da política urbana, principalmente as modificações que nós temos visto nos marcos legais existentes. E eu, uma coisa que me parece importante é que o plano de Capão Bonito tem tentado ampliar uma reflexão para os gestores municipais. Então, o plano diretor entra como agenda dentro da reflexão dos gestores, isso é uma questão importante e pode suscitar daí uma oportunidade de pensar a estratégia de implementação do que está colocado ali. uma questão também que me parece muito importante falar é que o processo de construção mobilizou uma parte considerada da população, mas não foi capaz de emergir potenciais conflitos. Isso foi uma preocupação que está colocada e talvez é uma questão que a gente tenha que retomar no trabalho de implementação do plano, porque é um plano que evidentemente está trabalhando em uma escala territorial no plano. E aí, vamos dizer, nessa questão do vazio institucional deixado, a gente está colocando o papel e a força do planejamento municipal sobre cheque, como que a gente pode avançar nessa questão e em especial em relação a métodos de planejamento que a gente consiga trazer de volta insumos que possam levar a população a se preparar e a atuar nesse processo de planejamento. Então, é basicamente isso e agradeço a todos e peço desculpas se eu passei do tempo. Em ordem, Sidney, obrigado. Tânis? Todos estão me ouvindo? Boa tarde. Sim. Estão vendo a tela? Sim. Boa tarde a todos. Esse trabalho, diferente dos outros colegas, não foram experiências vividas entre alunos, ficou a nível de uma primeira análise de dois componentes desse grupo Léo, que é o professor Gabriel Leopoldino, que o Leopoldino está presente hoje, e eu, meu nome é Tânis Maria, da Conselho Moraes Campos, professora do curso de arquitetura e urbanismo da UFESA, UFESA Universidade Federal Rural do Semiárido, no estado do Rio Grande do Norte, e aí a gente traz as primeiras aproximações que desencadearam o início de duas pesquisas, que está ainda no início, que tem como título as cidades de pequeno porto no Alto Oeste Potiguar, isso é a micro-região que se chama Alto Oeste Potiguar, aqui da gente, caracterização da micro-região e dinâmicas físico-territoriais, e nesse primeiro momento a gente está representando, além do grupo Léo, o GEPU, que é o grupo que a gente coordenou e o professor Gabriel aqui na UFESA, o grupo de pesquisas sobre urbanização, políticas, projetos físicos, territoriais, do curso de arquitetura, também vinculado à Universidade Federal, UFESA. Então, de maneira geral, vai ser dada uma caracterização, e com base em algumas fontes bibliográficas e fontes oficiais também, que se tem a respeito da micro-região, e algumas peculiaridades territoriais percebidas, e apontando para caminhos futuros de pesquisa. Para vocês entenderem onde estamos, isso aqui é o Ceará, desculpa a imagem, o pessoal ficou muito embaçado, isso aqui é o estado do Rio Grande do Norte, que tem esse formato que todos conhecem, o formato de elefante, Natal, vocês estão acompanhando o meu mouse? Pronto. Natal, onde eu estou hoje, está aqui na pontinha, Pau do Cerro está aqui, na tromba do elefante, a gente, para ter essa relação aqui de distância, a gente está distante aproximadamente 430, 450 quilômetros da capital natal. E aqui, esse primeiro mapa é a região, é uma divisão do Rio Grande do Norte em micro-regiões, essas micro-regiões teve essa delimitação espacial do então extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, e também em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Territorial. Ela apresenta, por algumas regiões apresentar características territoriais que se relacionavam, tanto interno como externamente, por exemplo, como elementos ambientais, econômicos, culturais, políticos, agregou-se de uma maneira tal que a micro-região, que é esse mapa da nossa direita, a divisão territorial dos municípios que acompanha a micro-região do Alto Oeste, ficaram agrupadas aproximadamente em 30 municípios. Só para a gente contextualizar, o IDH nessas zonas azuis são as maiores, aqui está Pau dos Ferros, e é maiores, mas mesmo assim abaixo da média brasileira, mas está acima da média do Rio Grande do Norte. então, é um dado importante porque, de acordo com o que a gente observou, Pau dos Ferros, inclusive, cidade-pólo dessa micro-região do Alto Oeste, ela tem, hoje, só para vocês terem noção de um dado, é a cidade, em termos de dimensão populacional, a cidade do Brasil em menor extensão populacional, que se tem curso de doutorado, então, a parte educacional puxou bastante para essa nova dinâmica e está extrapolando as fronteiras não só do Rio Grande do Norte, mas também dos estados vizinhos Ceará e Paraíba. E Paulo dos Ferros, historicamente, ele foi considerado um polo comercial, então, atualmente, tem desempenhado não só na rede urbana do Nordeste, mas também, particularmente, nessa fronteira que acabei de falar. e por apresentar oferta de serviços de educação superior e saúde, além de oferta de emprego, notadamente de comércio e serviço, segundo Dantas, ela é considerada uma cidade e é vista e tratada como uma cidade média. Para vocês terem, para a gente se situar melhor, o potencial de prestação de serviços de comércio de saúde financeiro e ensino superior de Pós dos Ferros é uma área de abrangência, como eu disse, 30 municípios, em termos populacional, isso aglutina, 242 habitantes das quais em torno de 67% é urbano. Então, Pós dos Ferros está aqui na polaridade de todo esse contexto. E, para a gente perceber as disparidades, Pós dos Ferros é um município pequeno em termos populacional, 27 mil municípios no censo de 2010, estimativa de 2020 aproximadamente 30 mil, desculpe, 30 mil habitantes, o que apresenta aí ainda uma taxa de urbanização bastante alta, né, e em torno de 92%, que aglutina aqui o aglomerado urbano de Pós dos Ferros. Então, Brasil, Rio Grande do Norte, como vocês veem aqui, Pós dos Ferros ficou aqui na pontinha da tromba do elefante, interior do interior. e dentro do que a gente está propondo, né, com essas primeiras análises é entender exatamente as novas formas de configurações, as dinâmicas urbanas atreladas exatamente às atividades produtivas. E o que a gente percebe é que Pós dos Ferros, a cidade no meio da região, da micro região do Alto Oeste, ela é potencialmente, falando em termos geográficos, distante dos principais, vamos dizer assim, centros comerciais, que é quase aqui distante, Pós dos Ferros, Campina Grande, Prajoazel do Norte, está próximo também de Mossoró, que também é uma cidade de 300 mil habitantes aqui do Rio Grande do Norte, então ela tem essa configuração. Gente, desculpe, não sei se vocês estão escutando o som aí no fundo, é um louro. qualquer coisa, eu tiro aqui meu microfone. E aí, nesse sentido, Pós dos Ferros, ele conceita as atividades produtivas e com isso estimula algumas dinâmicas urbanas intermunicipais dentro da micro região aí do Alto Oeste, que vai além desses limites aqui do Ceará e Paraíba, além dos limites do Rio Grande do Norte. Então, essa atração de viagens e tráfego que se observa das populações circunvizinhas, os movimentos pendulares, ela é diária, principalmente para as atividades de comércio e serviço, e ela é bastante significativa no período noturno para as atividades de ensino superior e técnico profissionalizante que existem de instituições no município. Nesse mapa 4, vocês podem observar melhor os fluxos pendulares de pessoas para trabalho em Pau dos Ferros. Então, atentar que quanto mais vermelho mais esse movimento pendular é maior. Então, se vocês prestaram atenção, Pau dos Ferros está no anel aí que circunda alguns municípios de Rio Grande do Norte que tem movimentos pendulares diários. E também um pouco mais de Chantapudi, que é uma outra cidade próxima entre Mossoró e Pau dos Ferros, que também tem esse fluxo para aqui, para Pau dos Ferros, prestar atenção que a fronteira ela passa, né, esses movimentos pendulares. Tem pessoas, tem cidades também de Ceará, como Irassema, Pereiro e Ererê, que tem fluxos diários para dentro de Pau dos Ferros, assim como outras cidades da Paraíba. Então, essa micro região do Alto Oeste, ela é polarizada em Pau dos Ferros por essa característica de prestação de serviço, comércio, ensino, superior e de educação. Um outro dado que eu trouxe para cá, para a gente, para sair essas primeiras análises, são os fluxos pendulares de pessoas para estudo em Pau dos Ferros, né, isso é segundo Alves, Jantas e Souza. Para estudo, do mesmo jeito, há transbordamento aí nesse limite froteirista do Ceará e também da Paraíba, né, Paraíba aqui embaixo. e para toda essa parte dos municípios com essa dinâmica de movimentos pendulares direcionadas à Pau dos Ferros. Então, atualmente, existe um aumento do fluxo populacional, sua dinâmica de mobilidade espacial, retomada aí por novas oportunidades de fixação na população. e aí, eis a questão. Essa garantia de emprego, de renda e de acesso a serviço está trazendo um crescimento desordenado, principalmente nas bordas e extensões do município e uma transformação do tecido original da cidade, em especial no centro que era onde tinha a maior concentração de unidades históricas, né, de eficações históricas. Para a gente ter um cenário mais próximo da realidade, aqui tem alguns dados para vocês terem noção, a distância entre os núcleos urbanos são muito pequenas entre esses municípios. O máximo que chega são 50 quilômetros. Estou falando com relação ao núcleo principal que é Pau dos Ferros, né, então, o que permite todo esse deslocamento diário, seja de municípios do Ceará, da Paraíba, até mesmo dentro do Rio Grande do Norte. E essas populações dessa micro região do Alto Oeste, ela tem uma característica importante, porque são municípios muito pequenos, né, eis a importância, eu acredito aqui, do Léo, né, trabalhar essas escalas diferenciadas, porque a gente, eu estou falando de municípios, gente, que tem 3 mil a 13 mil habitantes, né, então, é uma característica muito específica que a gente tem que tratar aí com outros olhos. As imagens não são tão boas, certo? Eu peguei mesmo e aqui está Pau dos Ferros, uma imagem em 1985, para vocês terem noção, esse corpo d'água que aparece aqui, a minha tela é do lado esquerdo, né, isso é o açude, o açude de Pau dos Ferros que hoje está desativado, não tem mais condições de ofertar aí água potável, aqui é por adutor, o abastecimento. E esse circuito aqui que você vê bem mais claramente na mancha de 2007 é o rio Apodí-Jundiaí. E se vocês prestaram atenção, geograficamente tem essa limitação do lado, no sentido leste e oeste, por esses elementos geomofológicos naturais, que é o açude, naturais, incluindo aqui o açude, vocês entendem, e o rio, do lado leste, né, e isso limitou muito a extensão da, limitou muito entre aspas, porque hoje em dia está crescente aí para o lado, tanto do rio quanto do açude, essa ocupação. Passando rapidamente, os outros anos, 2012, você vê a mancha se espraiando ainda no sentido sul e norte de Pau dos Ferros, já que com essa limitação leste e oeste ficou mais limitado, né, o crescimento. Isso aqui é 2020, né, o espraiamento se dá nas bordas periféricas, ainda no sentido do açude, do rio, na verdade, nas margens do rio aqui, e uma extensão maior ao longo da BR-405. Gente, é muita coisa para considerar, mas eu vou resumir, certo? Então, o que é que a gente percebe com tudo isso, né? É uma dinâmica por comércio e serviço de cidade pequena, né, que é o característico, é caracterizada aí pela maior parte, a grande maioria dos municípios da região micro-oeste, e considerada como média aí em termos de categorização de cidade, a cidade de Pau dos Ferros, por ter toda essa dinâmica e esses movimentos pendulados existentes. Então, são para ponderantes para a estruturação do território e essas particularidades, tanto de dinâmica urbana como formação e consolidação de tecidos ali resultantes, né? Então, esses mosaicos territoriais, eles se tornam hoje insustentáveis. primeiro por não ter, por não apresentar, por exemplo, registros, leis, diretrizes urbanísticas, não existem plano diretor nesses municípios, o que existe na região do Alto Oeste é o município de São Miguel, que ele tem um plano diretor, mas não é tão, não é tão, não é seguido, né, pelo corpo técnico, por não ter fiscalização, por culturalmente as pessoas não entenderem como é para ser de fato o que acontece quando se tem um plano diretor e precisa ter um ordenamento físico-territorial seguido, né, cumprir a função social da propriedade e é difícil estabelecer as regras dentro desse município. Uma outra coisa é que essas cidades elas não apresentam em uma primeira análise um planejamento e ordenamento territorial voltado para urbanismo sustentável, né, consequentemente aí eles, eles, isso é consequência exatamente dessa dinâmica territorial, urbana, adiante eu digo urbanismo sustentável a gente leva em consideração a nova agenda, né, urbana de 2030. E o que se vê também em outra consideração que eu tenho a fazer são as novas configurações territoriais, seja em termos de escala, seja em termos de morfologia, seja em termos de ritmos dos espaços temporais, bem como seus efeitos de fragmentação do tecido urbano, né, estabelecendo aí sempre essas relações de sede do município e essas novas periferias que vão surgindo no polo que é a cidade de Pau dos Ferros com relação a toda a micro região do Alto Oeste, né, então isso resultando exatamente da fixação do território devido a essa característica de serviços básicos e emprego e rio. Então, outras considerações é que se tem aí que identificar alguns impactos da configuração, né, trazidas com essa criação de novas formas urbanísticas alheias ao resultante do contexto local, né, ausência urbanística e quanto à mudança de configuração do tecido original da cidade em Pau dos Ferros, tem que o centro, o centro, né, as edificações históricas estão sendo substituídas por empreendimento de serviço e comércio, além da construção de uso, da ocupação por uso multifamiliar que tendem aí a ter demandas de usuários das instituições de ensino superior da cidade, né, os estudantes se aglomeram, hoje tem muitos kitnets no centro da cidade e nas bordas também com relação ao condomínio, a presença, e é isso, o que importa é entender que pesquisas e programas, acredito eu, que a gente está aqui no meio do União Parque, eles precisam, os programas de pós-graduação, eles precisam ser situados no interior do país quando vêm essas pesquisas, porque compreender esses processos, especialmente em contextos fronteiriços, né, e que traz essa discussão à busca do entendimento dessas zonas, é entender também que existem territórios híbridos, que existem, que são territórios conflituosos, dinamizados por outros atores e processos nesses territórios brasileiros, que tem aí, apresentam grande escala. O desobramento é que o professor Gabriel está coordenando com essas primeiras análises uma pesquisa sobre formação de redes urbanas e tem aí o meu pós-doutorado que vai ser iniciado, que é exatamente sobre entender todas essas influências e novas propensões. Obrigada, pessoal. Obrigado, Tânis. Agora eu tenho aqui a apresentação que eu vou fazer pelo vídeo gravado pela equipe da FMG. A Liz não pôde se apresentar, ela está em outra mesa, como eu disse, mas eles mandaram um vídeo, eu vou tentar compartilhar aqui a tela, vou pedir ao pessoal do apoio técnico que se tiver algum problema, por favor. Eu preciso selecionar, né? Aqui. Eu vou ligar, se vocês não estiveram escutando o áudio, por favor, me avisem, tá? Meu nome é Daniel Freitas e junto com a professora Elisange da Chiquinha. Perfeito. Todos nós do Departamento de Urbanismo da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolvemos esse trabalho para mostrar a forma como a Universidade vem dialogando com o planejamento metropolitano por meio de ações de ensino, pesquisa e extensão, buscando trazer para dentro da Universidade o conceito de trama verde-azul e o conceito de lugares de urbanidade metropolitana. aqui uma brevíssima contextualização espacial da região metropolitana de Belo Horizonte os 34 municípios que a compõem mais os 16 municípios do Colar o que abriu uma população em torno de 5,5 milhão de habitantes corresponde a 25% da população de Minas Gerais 97,5% dela vivendo em áreas urbanas contextualização ambiental duas grandes bacias a bacia do Paralpé Baçu e Oeste e a bacia do Rio das Velhas a Norte e a Leste o complexo de serras que corta a região metropolitana na parte sul principalmente a Serra do Curral Serra da Moeda Serra da Piedade e o complexo do Cará onde está colaprizado os limites do Parque Nacional do Gandarela que pega terras de Raposo extremo sul de Caeté norte de Rio Acima parte de Santa Bárbara e extremo norte de Itabirito aqui uma contextualização em relação aos instrumentos de política metropolitana o plano diretor de desenvolvimento integrado e um dos produtos dele o macrozoneamento metropolitano o plano metropolitano ele trabalha pensando sempre em duas dimensões uma dimensão territorial e uma dimensão institucional articulando quatro eixos temáticos de acessibilidade seguridade sustentabilidade e urbanidade que organizam as políticas metropolitanas e os programas e projetos que decorrem dentre eles o macrozoneamento e alguns instrumentos principais o primeiro deles os lugares de urbanidade metropolitana que são esses espaços institucionais de gestão democrática compartilhada e de aprendizado social buscando encarar o planejamento não como um produto mas como um processo contínuo dentro de cada município as áreas de interesse metropolitana que são grandes manchas prioritárias para a aplicação de políticas metropolitanas as zonas de interesse metropolitana que são essas que estão delimitadas no mapa ao lado que tem uma especificidade territorial mais detalhada e que busca compatibilizar o interesse do município com o interesse metropolitano através da regulação territorial e por último a trama verde-azul que é um conceito de articulação territorial que busca articular elementos ambientais, sociais, culturais e econômicos E aqui por último uma contextualização temporal em relação ao processo de desenvolvimento do planejamento metropolitano de 2006 e 2009 um novo arranjo estadual que permite uma gestão metropolitana principalmente através da criação de uma agência metropolitana que contrata a Universidade Federal em 2009 para desenvolver o plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana Belo Horizonte concluído em 2011 dois anos depois o Estado novamente contrata a Universidade Federal para fazer o macro zoneamento metropolitano que eu mostrei no slide anterior e desde 2004 a gente começa a ver a Universidade se movimentando e participando das primeiras experiências de identificação e territorialização dos lugares de urbanidade metropolitana e dos potenciais lugares de urbanidade metropolitana principalmente através de um conjunto de disciplinas da Faculdade de Economia e da Escola de Arquitetura que tentam trazer esses lumes dialogar com esses lumes de uma forma mais contínua 2016 e 2017 você tem novamente a participação da Universidade Federal no planejamento metropolitano através de um contrato de revisão de planos diretores de 11 municípios que se arrastou em 2016 e 2017 2017 e 2019 você tem a consolidação dos projetos de alguns lugares de urbanidade metropolitana novas disciplinas da Escola de Arquitetura e da Faculdade de Economia e isso tudo é a experiência que a gente vem tentando ordenar e participar dentro do projeto de extensão e construção dos lugares de urbanidade metropolitana iniciado em 2019 coordenado pela professora Júnior Ferrari dentro desse projeto de extensão a gente vem vinculando algumas disciplinas aqui quatro disciplinas o diálogo com metropolitanos o planejamento urbano e o planejamento urbano através da escala das sub-bacias e uma tentativa de aproximar planejamento e projetos no entorno do Parque de Gandarela usando os diretrizes e princípios da trama verde-azul em relação às pesquisas temos três grandes pesquisas em andamento um planejamento urbano e regional de conservação ambiental de concepções processos e escalas os territórios minerários e o ordenamento territorial e conservação ambiental do estudo de caso do Parque Nacional da Serra do Gandarela a primeira e a terceira coordenada pela professora Elisângela e os territórios minerários coordenados pela professora Júnior tem também a nossa participação num plano buscando colaborar no plano de uso público do Parque Nacional do Gandarela e também várias ações de mobilização e aprendizado social através de reuniões ações movimentos sociais e ambientais articulados a esse projeto de extensão bom finalmente entrando na especificidade do Parque Nacional da Serra do Gandarela essa é a imagem da região uma região com grandes fragilidades ambientais grandes complexidades grandes problemas socioeconômicos e uma pressão muito grande da atividade minerária aqui como eu havia mostrado anteriormente o parque ele pega terras de vários municípios mas essa tabela permite ver que maior parte do parque 40% do parque está localizado no município de Santa Bárbara que corresponde a um quinto da extensão territorial desse município uma porção grande também de rio acima que aí corresponde a quase 30% das terras do município depois ele se distribui em torno de 10% em raposos ouro preto e tabirito pegando maior parcela de raposos quase 47% do município incluído dentro do parque aqui um slide para mostrar a presença da atividade da mineração e os diversos conflitos que ela gera em relação a preservação ambiental e a vida das comunidades que habitam essa região aqui mostrando a intensidade e a concentração de territórios minerários no entorno do parque nacional do Gandarela algumas regiões de conflito de maior intensidade da atividade mineradora afetando inclusive a definição do limite do parque aqui a localização de algumas minas com a imagem do satélite e o cenário da atividade minerária que contrasta surtamente com aquele primeiro foto da região do Gandarela que eu mostrei anteriormente aqui um slide para mostrar a presença da comunidade e a luta cotidiana entre habitar esse tipo de território e frear o processo de expansão da atividade mineradora que usa de diversas estratégias e relações de poder absolutamente assimétricas para tratar essa comunidade como se a comunidade estivesse habitando no lugar errado e não a atividade de mineração tivesse que se adequar às especificidades culturais sociais e sobretudo ambientais dessa região lembrando que isso é um cenário que se agravou muito frente aos novos dramas vividos frente aos desastres tecnológicos que vem acontecendo na mineração e criando um ambiente de pânico de insegurança muito grande para essas comunidades e aqui para lembrar que são comunidades centenárias que tem um passado que tem uma tradição muito grande um vínculo com a terra muito forte e que diversas atividades de patrimônio histórico material e imaterial tentam sobreviver naquela região e tentam se confrontar a essa mineiro dependência dos municípios e tentando criar alternativas outras formas de vida que não sejam completamente dependentes ou completamente ameaçadas pela mineração diante disso e na tentativa de aproximar o planejamento metropolitano com o problema enfrentado pelas comunidades locais a gente definiu um conjunto de objetivos que buscam integrar as nossas ações de ensino projeto e extensão e tratando uma área específica da região metropolitana então o primeiro é promover essa continuidade entre os espaços livres públicos de lazer desde a unidade de conservação até os parques urbanos possibilitando conexões ambientais de mobilidade e de uso do espaço reforçar a identidade cultural e recuperar os espaços de lazer das comunidades fortalecer o desenvolvimento econômico social das comunidades através de outras formas de produção principalmente ligado a agroecologia o turismo de base comunitária comércio serviços regionais contribuir para o planejamento e projeto dos espaços livres de uso público tentando articular o plano de uso público do parque nacional e sua área de influência com o espaço livre das comunidades articular as prefeituras e as instituições tentando unificar ou fortalecer investimentos e ações conservacionistas desse desenvolvimento socioambientário e a criação e a criação de uma rede de agentes instituições que possam pensar e propor os projetos específicos voltados para o desenvolvimento social ambiental nessa perspectiva de aprendizado social aqui entrando nas nossas atividades a primeira pesquisa ordenamento territorial e conservação ambiental dentro do parque nacional do Gandarela a ideia aqui é articular informações utilizadas através de mapeamentos colaborativos e também de uma visita que foi feita no parque nacional do Gandarela uma travessia feita com alunos de uma disciplina da professora Júnior Ferrari e que a professora Elisângela participou de uma travessia a pé dentro do parque do Gandarela que levantou uma série de informações então a pesquisa tem no momento principal produto dela esse mapeamento cuidadoso do que existe no parque com relação a trilha, relevo, vegetação, recursos hídricos, georreferenciamento de fotos, identificação de regiões potenciais para intervenção ou seja tentando auxiliar o desenvolvimento do plano de uso do parque do Gandarela e potencializar o compartilhamento de informações das pessoas que frequentam e que utilizam esse parque a pesquisa Territórios Minerários Governança e Associativismo na região metropolitana de Belo Horizonte ela parte de uma hipótese nacional coordenada pelo Observatório das Metrópoles vinculada aos impactos desse ideário ultra neoliberal que se instaurou no Brasil e tenta investigar como ele afeta em todos os aspectos a vida cívica a invisibilização política das pessoas nesse tipo de território decorrente de uma simetria de poder e de outras causas de racionalidade ligada ao mercado mas que por outro lado também fortalece ou nota-se um aumento considerável das outras identidades coletivas então é uma pesquisa que busca identificar através da história da região através das atividades culturais através das manifestações políticas e cívicas dessa comunidade essa identidade coletiva das populações que vivem no local e converter isso em fortalecimento na capacidade de ação política e reivindicatória dos cidadãos dos territórios minerários da região metropolitana de Belo Horizonte com relação ao ensino a professora Elisângela vem trabalhando na escala do planejamento com duas disciplinas que ensinam planejamento urbano na faculdade de arquitetura que tentam mapear o território avançar nesse mapeamento do território identificando as restrições para a expansão as dinâmicas socioeconômicas e tendo como principal produto esses mapas finais de manchas homogêneas que buscam subsidiar não apenas a criação do Parque Nacional do Gandarela mas a organização territorial dos municípios que fazem parte dele aqui no caso Raposos mas a ideia imagina trabalhar com outros municípios e tentar integrar os planos diretores as demandas da comunidade as vozes da comunidade e tentando fazer essa ponte com os lugares de urbanidade metropolitana tentando fazer essa ideia de um planejamento continuado e aprendizado social através do planejamento aqui uma outra disciplina disciplina que eu leciono que é uma tentativa de aproximar essas questões regionais do planejamento metropolitano aproximar as diretrizes da trama verde-azul aproximar a discussão dos conflitos e impactos da atividade mineradora ao cotidiano das pessoas à escala do lugar da paisagem tentando incorporar métodos de projeto e tecnologia de infraestrutura verde à fala dos moradores à articulação à forma como os problemas da comunidade se apresentam e a ideia é aproveitar cada espaço de intervenção cada possibilidade de articulação entre o cotidiano dessas pessoas e as questões ambientais e aqui uma terceira tipo de disciplina que são as disciplinas extensionistas essa aqui é a primeira versão feita pela professora Júnior que é aquela caminhada ao longo do Parque do Gandarela parando em algumas comunidades e tentando aproximar ao máximo os estudantes do cotidiano da fala dos moradores dos dramas dessas comunidades em relação principalmente à questão da mineração mais algumas fotos de registro dessa disciplina a disciplina é uma disciplina de imersão ela dura três dias três, quatro dias foram duas versões dessa caminhada mais intensa sobre o Parque do Gandarela com muito registro com muita documentação que gerou trabalhos incríveis por parte dos alunos e também um impacto muito positivo na comunidade ano passado com a coisa da pandemia e da possibilidade impossibilidade de ir para essa região e fazer uma disciplina de forma remota a gente fez um ensaio de tentar uma espécie de travessia virtual nessas comunidades aproveitando o contato que já havia aproveitando o registro que já tinha então a gente convidou os alunos trabalhar em cinco grandes eixos um eixo de agente dinâmica, social e resistência um eixo que trata da dinâmica econômica centralidades e grandes equipamentos um eixo ligado ao meio físico ambiental e paisagem um eixo de mobilidade e articulação e um eixo de interesse histórico e cultural onde os alunos utilizaram tanto os materiais coletados nas primeiras disciplinas quanto uma série de conversas com pessoas da comunidade cada comunidade teve o seu representante em Raposa André do Mato Dentro e Morro Vermelho e também a gente convidou alguns especialistas para falar sobre questão hídrica questão do Parque Nacional a questão da mineração histórica da mineração e como anda o desenvolvimento do Parque Nacional do Ganarela do plano de uso do parque então foi uma disciplina organizada em dez encontros sábado à tarde onde a gente recebia essas pessoas em reuniões virtuais e produziu dentro desses eixos algumas sínteses alguns encaminhamentos que alimentaram o projeto de extensão sobre a nossa ação em relação ao plano do Parque Nacional do Ganarela o que a Federal vem fazendo principalmente através da professora Elisângela é essa análise do uso público do Parque Nacional com relação às comunidades e ao turismo ajudando na identificação de potencialidade do parque para desenvolvimento econômico e social ordenamento turístico do parque em função do grau de intervenção das classes de vegetação promovendo o diálogo entre comunidade parque e prefeitura tentando atuar em alguns projetos específicos principalmente edificações para serviços e equipamentos sinalização das trilhas e tentando potencializar ao máximo o envolvimento das comunidades dos alunos nesses planos e dos projetos com relação não apenas às disciplinas mas também com relação a trabalhos de final de curso trabalhos de outras disciplinas articulação com projetos métodos de projeto etc e aqui o registro de algumas ações de alunos dentro do projeto de extensão então a participação dos alunos do plantio de mudas as reuniões a participação das reuniões o registro das reuniões a análise dessas reuniões de plano de manejo e uso público do parque do Gandarela enfim como conclusão a gente acredita que nesses processos todos nesses projetos todos eles ainda em andamento de ativos a gente vem conseguindo através da integração entre as diferentes escalas integrar as questões socioeconômicas e ambientais construindo vários eixos de atuação e conseguir interferir na redesenho e na construção de políticas programas e projetos redefinindo essa relação entre desenvolvimento econômico sustentabilidade ambiental nos contextos locais e regionais e sempre tentando consolidar os lugares de urbanidade metropolitana como esses espaços intermediários de integração entre a comunidade município o parque e a região metropolitana e atuando diretamente na construção de planos de projetos conjuntos ao alcance da participação real dos grupos sociais neles interessados é isso queria agradecer muito a oportunidade de divulgar esse trabalho aqui qualquer pergunta qualquer dúvida infelizmente eu não vou poder ficar aí para o debate mas a gente está disponível no e-mail no contato e é um prazer dialogar com esse grupo com essa rede de pesquisadores que está aqui presente nessa mesa muito bem gente graças a Deus deu certo né fico sempre meio aflito com essas coisas quero agradecer o apoio técnico que me orientou aqui antes do evento bom e quero agradecer aos que estão participando da mesa que não são essencialmente expositores e aos meus colegas expositores que fazem parte do Leo muito obrigado pelas excelentes exposições temos aqui 20 minutos exatos para abrir para um debate ou para perguntas e esclarecimentos eu tenho alguma eu queria fazer algumas anotações mas gostaria muito de escutá-las Boa tarde eu vou fazer uma pergunta sou da pessoa do apoio meu nome é Abigail eu queria fazer uma pergunta para o Renato sobre a questão da arborização em Maringá no caso você falou que precisa de ter um cuidado para as plantas não morrerem e tudo mais esse cuidado você falou que a população não quer uma árvore dentro na porta da sua casa então no caso o cuidado fica basicamente para o município estar mantendo essas plantas essa rearborização ou tem alguma parte das localizações que a própria comunidade se empenha em estar fazendo esse cuidado né constante que as árvores precisam porque a gente vê muito lugar que às vezes o pessoal descuida joga qualquer coisa na terra e isso acaba prejudicando né é uma ótima pergunta porque isso descortina um outro problema que a cidade tem não há na prefeitura municipal um departamento de parques e jardins e essa também foi uma demanda do plano de arborização porque são muitas árvores que demandam um cuidado constante e isso está sendo difícil de levar adiante a companhia de energia elétrica cuida daquelas árvores que estão sob a fiação nesse caso a poda destas árvores é feita pela companhia de energia elétrica as outras árvores são podadas ou cortadas quando necessário pela própria prefeitura a população é proibida de fazer isso o plano agora como cadastrou todas as árvores e como tem isso georreferenciado possibilita que as pessoas peçam autorização informe o que vão fazer e aí a prefeitura pode autorizar algumas empresas cadastradas a fazer esse serviço conforme a solicitação do morador a cidade também tem uma uma medida que implementa calçadas ecológicas então todas as calçadas como são largas tem uma faixa permeável que pode ser gramada que pode ter jardim então normalmente as pessoas as comunidades ruas ou alguns bairros cuidam desta faixa plantam e e ficam responsáveis por essa faixa mas a arborização é da prefeitura compreendi muito obrigada 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 pelo apoio e pela questão alguém tem mais alguma questão ou alguma colocação que queira fazer Laura não queria fazer uma pergunta para para a Tâmis achei muito interessante a apresentação que ela fez da da universidade daí eu fui lá procurar no mapa também porque eu sou da região o nosso teste né e aí não conhecia a universidade no semiárido e eu percebi que a universidade ela provavelmente está também levando a esse espraiamento da cidade ela está o campus universitário está ali no entroncamento é isso de rodovias e num desses eixos isso Laura a UFESA ela está na BR226 a principal que liga para a capital natal e também é o entroncamento que também vai para Moçoró e outras outras cidades do entorno né no sentido do Rio Grande do Norte e a BR405 ela corta norte e sul a cidade de Pau dos Ferros que é a que interliga a paraíba e é cortada também por outra RN que interliga Rio Grande do Norte ao Ceará e nesse miolo todo tem universidades particulares a estadual do Rio Grande do Norte a federal que é a que a gente que é a UFESA e outros cursos profissionalizantes então são atrativos não só a UFESA como todas as outras instituições a UFESA em particular né depois de tem nove anos o campo de UFESA em Pau dos Ferros se vocês prestaram atenção ao mapa de 2012 para 2020 que é nesse intérim que a UFESA é incorporada à cidade tem uma vasta porque não deu tempo de mostrar ao detalhe um crescimento muito ordenado no sentido do eixo que liga a BR226 que é a UFESA né em especial os tecidos os tecidos originários do centro da cidade que tem muita concentração de novas construções de kitnet de multifamiliares e esses esses empreendimentos próximos a esse eixo da R226 é para atender exatamente a maior parte de estudantes da UFESA né então é uma dinâmica assim que puxa o ensino ele está a parte da educação está puxando toda essa dinâmica aí fisico-territorial da cidade de Pau dos Ferros que é super você tem um esvaziamento da cidade completo quando quando não está no período de aula assim como a gente aqui exatamente também aqui da região também de Campinas né Barão Geraldo acontece isso também só que numa escala diferente tem um outro detalhe Pau dos Ferros ele não tem transporte público ela não tem transporte público então e algumas outras políticas públicas que estão também não existem e o que é que acontece os alunos eles preferem morar próximo do campus já por por causa dessa deficiência então isso reestrutura o território exatamente por essa deficiência de imobilidade urbana que não existe né porque tem um ônibus que percorre partes da cidade e que não o ônibus já ofessa e que não e que não vai em determinadas áreas então até essa dinâmica de imobilidade urbana ela 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 se desdobra no território né e faz por onde toda esse essa transformação acontecer é é muito interessante tem muito pano para manga para estudo sabe com essa essa dinâmica de polarização de ensino né e de saúde também lá tem um hospital regional que abastece também todos esses 30 municípios então assim hoje já não existe por exemplo leito de UTI para o covid né e outras doenças todas também não podem mais ser tratadas lá enfim é uma limitação muito grande em termos de quer dizer é muita demanda para 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 o suporte que a cidade tem sabe legal bastante trabalho para vocês aí é é legal mais alguma questão dúvidas ou alguma falta de discussão bom eu queria só não sei pode ser que tenhamos outras né mas eu queria só destacar das apresentações claro eu sou envolvido no próprio grupo né então eu tenho um apreço muito grande por tudo que foi apresentado aqui e acho que não só é de um alto nível de trabalho mas como possibilita desconstruir algumas alguns pensamentos hegemônicos sobre o planejamento sobre o urbanismo sobre a história do urbanismo e reconstruir a partir de outras referências eu acho que esses trabalhos é um um respiro dentro do debate né que precisa ainda ganhar um corpo dentro do próprio grupo mas como foi apontado por alguns colegas né mas eu acho que ele tem aqui subsídios tem um insumo muito grande para apontar novas linhas de pesquisa e reconstruir um pouco o referencial teórico metodológico do que é arquitetura do que é urbanismo do que é planejamento a partir da nossa da nossa área de atuação queria chamar atenção e pra mim ficou muito claro agora na apresentação ao ver todos né pelo menos essa seleção de apresentações elas trazem claro um debate da questão urbana muito forte né como não poderia deixar de ser mas ela ela mostra um diálogo intenso em diversos deles até duplamente entre a questão ambiental que começa a ganhar um corpo que não é complementar a questão urbana ela começa a ficar orgânica a questão não dá mais para discutir cidade sem discutir a questão ambiental ou seja não dá para pensar de visão setorial disciplinar como a gente tem como a gente aprende né como nós aprendemos como essa geração que está aqui expondo hoje deve ter aprendido né e como grande parte dessas discussões inclusive na micro escala da comunidade ou da residência ou do da edificação de um centro comunitário ela tem uma interface muito grande com a questão regional né seja pelo movimento de marés seja pelas bacias hidrográficas seja pela própria questão ambiental né da das questões da arborização por exemplo né muito vigente ou das relações de trabalho e das relações regionais por exemplo algumas apresentações desconstróem a ideia de que o distrito sede de um município ele é estrutural da vida do trabalho das atividades desse município né ele mostra que povoados núcleos pequenas cidades no âmbito metropolitano tem uma inserção de estruturar invisibilizada por muitas décadas nas leituras de nossos de nossa bibliografia quem respeitamos muito né mas invisibilizada nessa leitura como uma dinâmica agora que a gente entende que o urbano não é mais a área só urbanizada né que o rural faz parte do urbano pelas atividades agrícolas ou que o ambiental também faz parte do urbano pelas pelos conflitos e fragilidades que um gera no outro e que um tenta recuperar do outro eu vejo eu vejo essas duas questões muito muito fortes né aquele debate urbano regional eu acho que é um debate que tem que ser retomado né que não é um debate de distinção de áreas de conhecimento diferentes como aconteceu nos anos 60 e 70 né o regional foi para geografia e para economia o urbano ficou como um bastião de defesa dos urbanistas quase que intocável pelos demais e a questão ambiental que é pouco abordada nas políticas públicas urbanas né quer dizer estamos vendo aqui belos exemplos de iniciativas né em Paulo dos Ferros em Maringá em Capão em região metropolitana de Belo Horizonte muito forte no Macapá em São José dos Campos também quer dizer eu acho que tem aí uma uma revisão eu acho que nos coloca uma possibilidade de revisão desses paradigmas de ensino né de como nós ensinamos o debate urbano hoje em dia e de prática né da arquitetura e do urbanismo e de outras áreas de conhecimento que são elementos que ficaram muito claros na apresentação são transversais a todos eles quero deixar aberto ainda a palavra se ninguém mais tiver nenhuma colocação se alguém da mesa quiser fazer alguma colocação agradecimento etc eu quero só parabenizar as apresentações acho que foram excelentes eu conhecia já algumas mas outras não a do Renato e da Gisle eu conhecia fantástico um trabalho maravilhoso né de muito fome fantástico hoje ela está tendo né esse papel também de até de executar políticas de desenvolver isso é algo eu acho que é algo inédito quer dizer a gente está vivendo um momento muito especial né embora a gente esteja vivendo um momento muito especial no sentido negativo né um panorama nacional muito ruim enfim agregado à questão da pandemia mas por outro lado as universidades estão estão respondendo a isso acho que isso é muito eu acho que esse né esse grupo e as experiências elas mostram muito isso acho que é muito legal e também gostei muito a análise do Jefferson acho que é isso mesmo essa questão ambiental ela transversal né todos os trabalhos do urbano para além do espaço que vamos dizer era vamos dizer onde nós urbanistas estávamos mais acostumados a atuar e isso também traz outros desafios enormes né quer dizer porque nos torna mais interdisciplinares do que já éramos então é isso significa que a gente vai ter que dialogar muito mais né com outras áreas do conhecimento cada vez mais eu acho que isso também ficou muito claro né todas as experiências trazem um pouco do interdisciplinar né quer dizer porque claro a gente não a gente não sobrevive sem as outras as outras disciplinas né a gente precisa dos conhecimentos que vão agregando valor e a gente vai trabalhando conjuntamente né então é é isso que eu queria falar dar os parabéns para todos achei que foi muito legal muito bacana gostei bastante ainda aberto aqui a menina boa tarde entre desculpa eu tive outra reunião eu não consegui entrar no início então eu perdi algumas apresentações mas aqui eu queria é muito bacana mesmo conhecer o território nacional né de Paraná de Rio Grande do Norte Macapá que eu não consegui assistir e São Paulo e né eu achei que deu uma um agrupamento bastante feliz eu achei mas eu tinha um interesse particular para Capão Bonito posso fazer a pergunta direta assim claro que o Sidney está com um microfone bastante cortado mas é no Capão Bonito nós tivemos na década de 90 95 96 buscando uma parceria para desenvolver a questão da cadeia da madeira porque a região é bastante florestal né e a gente não conseguiu não conseguiu na verdade nem ser recebido pela prefeitura porque o prefeito eu não lembro o nome na época mas o prefeito disse se vocês estão vindo com alguma proposta de desenvolvimento na cadeia da madeira ou então se a ideia era promover habitação social utilizando recursos naturais locais para privilegiar essa região que é uma região com IDH bastante baixo né aquela a linha ramal da pobreza e tal o Capão está no início mais ou menos aí ele falou assim o prefeito falou assim olha se Eucalipto tivesse esse potencial o Antônio Hermínio é o dono da cidade né do território das florestas ele falou assim ele tem o potencial ele tem recurso próprio não precisa da universidade não precisa de ajuda de vocês é só ele entender que ele tem um potencial econômico de retorno econômico tá tudo né nem precisa da universidade e foi assim simplesmente parou a conversa aí né e aí o que a gente um pouco descobriu na época é que toda mancha florestal pertence a uma monocultura de grande indústria né então esses rurais pequenas comunidades rurais que você menciona que são 65 me parece então 65 né e eles conseguem e aí você disse é um território quer dizer o planejamento é o plano diretor tem que estar muito é olhando muito direito essas comunidades rurais né dispersos então e pelo que eu entendi eu não sou muito especialista nessa nessa temática mas assim pelo que eu entendi a comunidade ficou difícil da comunidade participar nesse processo é isso queria ouvir um pouco como que foi e pelo que você está falando o eucalipto a floresta é visto como uma como diz não é um bem não é uma atividade econômica possível de ser implementado associado a geração de alimento então eu acho que tem uma perspectiva boa de como uma das atividades econômicas ser implementada mas acho que esbarra nessa coisa da propriedade do pequeno das florestas eu acho então queria que você falasse um pouco sobre isso ok Akemi obrigado pela sua pergunta muito pertinente veja o que acontece praticamente quase que todo o território ocupado pela pela servicultura pela plantação de eucalipto é da Suzano papel e celulose que é uma empresa uma indústria que vamos dizer explora há muitos anos já que eles têm aquelas áreas com plantação de pinos e eucaliptos só que toda essa madeira ela é exportada de lá ou seja esse material que poderia ser aproveitado no próprio município ele não agrega valor ao município porque não existe indústrias não existe um parque industrial que beneficie essa madeira então esse é um problema eles relataram isso com muita clareza quando a prefeitura nos chamou essa era uma grande questão de como vamos dizer e assim e a própria a Suzano ela ela nem ela não ela não participou do processo do plano diretor e ela não participa das questões municipais ela é como se ela fosse um vamos dizer uma nave espacial que ali ficasse e ela explora o território e não agrega nenhum valor ao território porque inclusive por força de uma lei estadual da época do período militar que impedia que tivesse indústrias de beneficiamento de madeira no município então nós vamos dizer essa é uma questão jurídica que a gente precisa porque hoje nós entendemos que o município ele é autônomo para pensar e ordenar o seu território inclusive para pensar quais são os tipos de atividades econômicas que poderão ser implementadas lá então essa é uma discussão que certamente vamos dizer está posta está colocada em relação aos núcleos ao contrário os núcleos participaram bastante aliás os núcleos rurais participaram mais das discussões do que a população das áreas urbanas porque 65 núcleos rurais vocês imaginem tem núcleos rurais que não tem a maioria não tem saneamento as que tem é um saneamento local com vamos dizer com vamos dizer com infraestrutura alternativa e são núcleos que estão interemeados nessas áreas de plantação de eucalipto então também sofrem pressão dessa expansão de eucalipto do reflorestamento ao mesmo tempo que resiste essa pressão e permanece no local com uma enorme crise do ponto de vista da produção porque evidentemente eles não estão inseridos na cadeia produtiva do município então vamos dizer esse é um desafio colocado pelo plano diretor tanto vamos dizer angariar da própria produção da civicultura para que isso passe a agregar valor no município como também agregar esses núcleos rurais nesse desenvolvimento territorial a partir do que eles produzem porque claro produzem de uma forma muito doméstica mas eles têm que ser inseridos nessa cadeia por isso a questão das vias é essencial pensar as ligações entre esses núcleos é uma questão estratégica dentro desse plano para que você tenha conexões mais rápidas etc entre as pessoas que moram nesses núcleos não sei se eu respondi mas enfim é mais ou menos isso excelente debate excelente debate eu acho que tem uma é sempre os grandes a sustentabilidade está na mão de poucos que faz essa apropriação indevida eu não tenho palavras e aí o Renato que Maringá com arborização que legal que tem toda aquela planilha levantar gente fiquei impressionada fiquei impressionada e está mapeado cada árvore cada indivíduo ali está mapeado que bacana o Maringá é a cidade mais arborizada tem como que é 35 como que é 35 metros quadrados como que era mesmo não sei 35 metros quadrados de área verde para cada habitação alguma coisa assim tinha um número absurdo é mais ou menos isso Kemi e pena Melissa desculpa não consegui assistir nem do Jefferson nem da Melissa não consegui entrar e aí eu fui ver o resumo mas o resumo é muito a apresentação é muito legal cada um que apresenta eu fiquei apaixonada semiárida não sabia o que era a sigla eu não sabia não tinha o que é essa federal o que é isso muito legal viu Thales e tem umas outras que assisti achei o Brasil é grande e acho que assim de fato o Jefferson colocou muito claro na verdade essa de não dá para pensar mais só urbano urbano está cercado do rural e quem vive no urbano precisa desse outro precisa do rural e essa intermediação acho que é muito legal e questão ambiental pesada Minas Gerais não tenho nem comentário de Minas Gerais é triste o cenário esses trabalhos apontam acho que um panorama bem rico de tudo isso eu estou com um pouquinho de aflito porque a organização aqui com toda razão está me cobrando de terminar essa sessão porque já são quatro e cinco e eles todos são pontuais e nós somos mais pontuais agora nesse mundo virtual é mais chato inclusive mas a pontualidade eu acho que é importante ser respeitada então se ninguém tem mais aqui muito obrigado pela tua participação para o teu comentário ainda não vou encerrar só quero agradecer a todos imensamente eu acho que a organização quer falar alguma coisa eu queria que quem estiver presente agora liga essa câmera para a gente tirar um print que a gente precisa enviar daí se vocês quiserem você manda para quem Paulo? pode mandar para o meu e-mail? eu acho que eu posso se você mandar aqui eu consigo mandar sim aí todo mundo que está aqui presente consegue ligar a câmera a gente tira esse print rapidinho aqui a gente salvou o chat já está aí vou tirar aqui agora foi muito obrigado muito bom ótima ideia obrigado obrigado a organização parabéns a todos vocês que estão aí lutando no meio dessa pandemia não vamos nos esquecer que nesse período de pandemia muito cuidado obrigado gente a todos e não é muito bom e não vem eu não amo vô la... vô... vô... e não vem